As imagens mostram os dois adolescentes que vestiam uniformes escolares entrando armados no estabelecimento. O assalto aconteceu por volta das seis da tarde na relojoaria que fica na avenida Marcolino Martins Cabral. A ação dos adolescentes durou cerca de três minutos. Além das duas funcionárias, dois clientes e uma criança de 11 anos estavam no interior da loja. Um menor de 14 anos fazia campana do lado de fora para os outros dois. Ele foi o único a ser detido. Os outros acusados conseguiram fugir a pé e não foram mais vistos. Os dois ainda não foram capturados. O menor apreendido foi solto após prestar depoimento.